Oi, oi gente, tudo bem com vocês aqui? Fala o Melito. Hoje estamos com mais um vídeo aqui nesse canal e pois é, um vídeo de Naruto. Eu estava com saudade de ver vídeo de Naruto porque assim né, pra quem não sabe eu fazia a Sakura, que ela era uma doida psicopata da cabeça. E aí né, os tempos foram se passando assim e tudo mais. E aí, eu achei esse vídeo aqui pra reagir. A Sakura não aguenta mais, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Inclusive é o vídeo mais visto de Naruto, tá? E é isso gente, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo também, fechou? E passa nas redes sociais, principalmente lá na minha rede social de foto, lá no Instagram, que eu postei um reels lá também, os shorts aqui também. Enfim gente, vai conferir minhas coisas, pelo amor de Deus, que eu quero, eu preciso ganhar dinheiro, entendeu? Não aguento mais ser um fodido. Enfim, vamos pro vídeo e bora. Então bora lá rapaziada, vamos ver o vídeo aqui da Sakura. Inclusive eu preciso ver, preciso ver, porque assim, fazem dois aninhos né, que eu postei esse vídeo ó, dois anos atrás que eu postei esse vídeo. E vamos ver se eu vou conseguir lembrar de algumas coisas né, porque assim, o pai pra lembrar de algumas coisas é difícil, mas vamos que vamos. Oi gente, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês em... Eu tentando forçar a voz de mulher, sendo que eu nem conseguia fazer. Mas tá bom, com o tempo eu fui até conseguindo fazer um pouco né, mas aí já não, vocês vão perceber. Ó o Marvin, filho. Eita, presta atenção, a musiquinha é de fundo. Ó, calma que tá vindo drop. Vai vir alguma coisa aí. Manda, manda tudo. Tchau. Eu tinha que fazer uma dancinha do Tiki Frozen lá, né, por causa dessa intro né. Se alguém um dia quiser se disponibilizar pra fazer uma dancinha pra mim lá no Tico Teco e eu tentar copiar a dancinha de vocês, quem sabe um dia. Joguei aí no ar. Se lançar, coloca lá no... Me marca lá no Tico Teco que eu vou ver, tá bom? Mano, eu lembro que esse vídeo deu tanta merda, tanta confusão, porque só aqui nessa tela vocês já estão vendo ali ó, que já tem seis pessoas gravando. Fora as que estavam lá fora, tá? Fora as que estavam lá fora. Eu acho que tinha mais gente aqui nessa gravação. Mano, o fake gravava com a gente nessa época, véi. É o bolso, é o bolso. Vamos bater um papo. Que isso. Deixa eu conversar com você. Eu tava te vendo aí, toda bonita, toda formosa. Eu fiz igual eu tinha feito. Eu queria saber se você não quer ir naquele matinho ali, dar uns... Que isso? Tá chupando vento? O que é isso? Isso é o que? Uma sugada? Ai, que lindo. Meu velho, o que é isso? É uma sugada? Ok, vem aqui, me ajuda a explicar isso daqui pra Sakura. Ó, tô tentando explicar que ela tá... Meu Deus do céu. Olha as balbúdias que aconteciam nesses vídeos, véi. Tá bonita, toda... Ela tá toda... Tá ali, assim ó, assim ó. Ó, 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 parecendo um Pringles. Só a sua boca é meio estranha. Parecendo um Pringles é pra acabar, né? Tipo... Mano... É que eu não botei aparelho. A boca da Sakura era tortaço. E eu queria marcar a minha... Tipo, fazer a propaganda aqui assim, ó. Não. Tu pode me ajudar nisso? Mano... Posso. A bicha, ó, fazia um bullying com ela por causa da testa. Tadinha, véi. Eu vou ficar... Ó o tamanho também da testa da Sakura, né? Pelo amor de Deus, dá pra escrever... Não, pelo amor... Editor, bota ali, vende-se casa. Porque isso daí é do tamanho de uma placa, né? Dá pra colocar no chão ali e ficar. Botar a Sakura que nem estátua, fi. Porque olha o tamanho. Tá maluco, fi. Vocês estão entendendo? É o outdoor que só vai existir, fi. Porra, mano. Que isso? Eu não acho, senhora. Eu vou embora. Que isso? Pra quem não sabe, o que tava falando agora ali era o Pimenta, viu? Pimenta. Faz tempo que o bicho não aparece. Você é inútil. Ah, você é mal. Ah, não. Tudo bem. Eu vou embora. Eu vou embora. No fundo, no fundo, eu sou muito mal. Agora, gente, eu não aguento mais esse tipo de brincadeira. Mano... Eu não aguento mais. Depressiva agora. Agora chegou... Vixi, o louco chegou de novo. Desculpa. Não tá tudo bem. Sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Que eu tô conversando. Sai daqui. Sai. Que isso? Pronto. Agora a gente tá só, Zé, que eu queria te falar o seguinte. Tem onde comer. Não, você é... Oh! Oh! Eu não tava lembrando disso aqui, não. Eu não... O pior de fundo é ele gritando aqui, ó. Você é falso e tem um pinto pequeno. Ó, presta atenção. Não tenho. Eu achava que você era meu amigo, mas você é muito falso. Eu não sou falso. Deixa eu falar pra você. É sim, você tá se unindo com aquele merda. É só porque... Não, não, não. Deixa eu te falar. Ah. Eu faria qualquer coisa pra comer o seu botão. Mas você tem um pinto pequeno. Como que você vai fazer isso? Vocês só vão ignorar. Ô, Chica Amaro, você não escutou isso, Chica Amaro? Eu não ouvi essa conversa. Eu não ouvi essa conversa. Ó, seguinte, Sáfaro. Você vai ficar careca. Você vai ficar careca, menina. Eu acho que... Você vai ficar careca, sua vagabunda. Quieta, quieta você. Machista. Eu acho que você esqueceu que quem raspa o cabelo das pessoas sou eu, né? Para, eu vou ficar. Sasuke, Sasuke. Deixa eu ver. Vocês viram a loucurinha dela assim, ó? Ela jogou só o cabelinho, Fih. Ai. Loucura. O que a gente quer ver? Para. Gente, não dá nem pra pegar. Não tem nada. Não tem nada aqui embaixo. Não tem nada e ele se acha. Ele acha que vai pegar todo mundo. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui, que são... Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu vou raspar o cabelo, hein, seu nojento. Nojento. Oh! Ai! Que machisto. Eu vou processar. Eu vou processar, gente. Eu vou processar. Ele me bateu. Ele me bateu. Pelo amor de Deus. Ele me bateu. Naruto. Naruto. Ele me bateu. O Sasuke me bateu. Ele bateu. Me bateu. Eu não quero mais ficar nessa vila. Essa vila está muito... A Sakura. Olha o tamanho da testa dela, meu. Você não quer ficar... O outro só falava da testa da Sakura. Dá licença, velho. Sai daqui, seu nojento. Sai daqui, seu agressor. Seu agressor, calma. O que você está fazendo aqui? Oi. Oi. Eu estou pegando a mão. Vixe, Mari. Por que? Está muito sol, né? Aí está muito quente. É, está muito sozinho. Aí o pessoal aqui está caótico. É briga. Olha, eu não sei mais o que está acontecendo com o Sasuke. Meu Deus, velho. Ele era tão meu amigo. Eu gostava tanto dele. Olha o drama. Olha o drama agora. Mas ele só me decepciona. Ah, mas dá uma coisa para tudo. Ah. Ele pode te decepcionar, mas eu não posso. Ai, que fofo, gente. Que fofo. Vergonha. Você quer ficar comigo, o pé do Sasuke? Ah, eu acho que... Meu Deus, mano. Que cringe, velho. Nossa Senhora. Mas, peraí, deixa eu ver só um negocinho antes. Porque eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer. E como eu não sei como esses homens estão hoje em dia, eu queria só ver um negocinho aqui. Você não tem nada. Mano, por que? Por que, tá ligado? Por que? Eu também. Não, é normal. Isso é normal. Isso aqui é normal. Também não tem nada. Eu tenho. Ah, não. Tudo bem. Então, a conversa vai acabar aqui. Eu vou ali, vou para um canto, vai para o outro. A gente não vai dar certo. Eu não tenho nada. Tu tenta. É uma coisa estranha. Obrigado, viu? Foi bom falar com você, Rinaldo e Sakura. Mano... Que vídeo cringe, velho. Na moral, não dá. Não dá. Pelo amor de Deus, gente. É só loucura. Vocês estão entendendo? Tá maluco. Gente, mandem vídeos para eu reagir lá no meu Discord, que eu estarei fazendo mais vídeos. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E não liga para baixaria, não, porque isso daí foi dois anos atrás. Tareia do cranco também, hein? Pelo amor de... Juro. Não dá, velho. Tá maluco.